Ainda que eu falasse a língua dos homens E falasse a língua dos anjos Sem amor eu nada seria O que tem mais capacidade de mudar uma vida? Um livro. E por quê? Porque geralmente a maioria dos livros, não todos, tem muitos livros que realmente são dispensáveis. Mas grande parte dos livros são pensamentos, reflexões, histórias. Pensadas e refletidas. Porque um escritor geralmente escreve, pensa, reflete, reescreve o que já tinha escrito. Depois busca conhecimento, desenvolve o conhecimento. Depois reescreve, reedita. Até que o livro fique pronto. Alguns escritores depois lêem este livro, refletem sobre o assunto. Busca conhecimento. Reflete mais um pouco e escreve. Depois sobre o que escreveu, lê, reflete, reescreve. Então, ou seja, geralmente, a maioria dos livros, eles são construídos com muito pensamento e muita reflexão. Então, por isso, eles têm toda essa capacidade de transformação. Desde pequeno, foram muitos livros que vieram transformando e mudando a minha vida. Mas um dos livros que teve mais impacto, inclusive eu li em 92, ele teve mais impacto, foi o livro que eu senti, assim, que eu tive algumas mudanças muito grandes de comportamento. Foi Greatest Thing in the World. Que é esse livro do Henri Drummond, que foi um missionário no final do século XIX, que fez um sermão sobre o Coríntios XIII. O trecho da música que eu toquei no começo é o início dessa passagem bíblica. E esse livro, ele foi traduzido e interpretado, na tradução, pelo Paulo Coelho, com o nome de O Dom Supremo. Ele é bem pequenininho, uma leitura rápida, de 20, 30 minutos, mas que pode trazer um impacto muito grande. Que foi o que aconteceu na época comigo. Então, fica aqui a indicação desse livro, que na época eu gostei bastante. O Dom Supremo, de Henri Drummond.